Mais perto, chega mais perto Eita, quer dizer sim Os caracitos nas camelas da vã Milho de pés, vai em rio Chate de peregros e demônio E caiu a maniola Quando o vitório se não caiu Vai em beira de rio Vai carinho da porta, manda Viu na vera Mímicos de mim Nem cresce o nariz A vacuna do ar de resumir Na cabeça da guerra se manorra Não pega carona 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 Não tem que passear Na igreja sem internet E a lista vai acabar Não vai lugar em voo Se você não deixar Não fica na janela Só pra ver É pra passar Uma manhã Não pega carona